Criar agapornis é uma escolha, cuidar é uma obrigação, preservar é um dever de todos. Mas viver esses momentos assim, esses momentos simples, que nos dá tanta alegria, tanta sensação, isso só para quem realmente gosta do que faz e gosta desses carinhas, né? Independente de ser agapornis, calopsita, inguinec, qualquer outra espécie, principalmente na linha de piscitacídeos, esses momentos que a gente cria na papinha com tanta dedicação, com tanta correria, para estar nos horários certos de alimentá-los e ver esses resultados, de interagir, de brincar com eles. Isso aqui é um momento único assim, de terapia intensiva, que esses carinhas nos proporcionam. É por isso que eu adoro criar agapornis, sou fascinado pelo mundo dos agapornis. Em relação a cores, beleza, malandragem, inteligência, por ser uma ave pequena, muitas vezes não acreditamos no que esses carinhas são capazes de fazer com a gente, de mudar a nossa forma de pensar, de mudar a nossa forma de agir. Mas sim, eles conseguem. Eles conseguem nos transformar em pessoas melhores, em pessoas que conseguem ver uma alegria em um momento tão simples como esse. Um momento tão simples que você está simplesmente, que eles simplesmente vêm até você. Isso é uma sensação tão boa. Eu diria que tanto quanto quando você escuta o primeiro piado deles no ninho. Quando eles estão tentando nascer ali, rompendo a casca do ovo, e começa a fazer um barulhinho. Para quem é criador, independente de ser pequeno ou grande, esse é um dos melhores momentos, é de ouvir o piado do filhote no ninho. E você correr para ver uma vida se iniciando, iniciando mais um ciclo ali. E você já começa a fazer planos, projetos, para quando ele entrar na idade reprodutiva, para quando ele estiver adulto, ou simplesmente tirar para alimentar na papa, para ter contato com ele, para poder brincar, para poder viver esses momentos. Esses são coisas assim que todo criador deve experimentar. Todo mundo que ama esses seres pequenos, lindos, devem experimentar sim. São momentos muito, muito gratificantes mesmo. Eu não sei o que seria de mim se eu não pudesse criar esses carinhas, se eu não pudesse viver esses momentos. A cada dia, quanto mais eu crio, quanto mais eu reproduzo, mais eu quero, mais vicia. É um vício, mas é um vício saudável, é um vício que te traz alegria, que te traz emoções, tantas boas, quantos sustos, emoções fortes, mas que tudo, tudo vale a pena. Vale a pena correr o risco, vale a pena você passar as dificuldades no início de reprodução, porque depois, quando você consegue, você parece que passou uma borracha em todas as dificuldades que você passou para chegar até aqui e poder estar aproveitando. Muitas vezes eu penso em parar de tirar os filhotes para alimentar na papa. Outras vezes eu me pergunto, mas será que eu vou conseguir ficar sem esses momentos? Eu penso em parar por conta da correria, por conta do compromisso, que muitas vezes você tem outras coisas para fazer e não pode fazer da forma que gostaria, porque você tem que tirar o tempo, tem que alimentar eles no tempo deles. Então, nesse período, você fica muito preso a eles. Deixa de fazer outras coisas, né? Mas, por outro lado, eu penso, se eu parar, também vai ser mais difícil de viver esses momentos, de poder brincar com eles, porque só reproduzir já é bom, é muito bom. Por isso que eu tento estimular a reprodução, a criação e incentivar qualquer pessoa a criar, mas criar com responsabilidade, com respeito, respeitando a vida, respeitando esses carinhas. É, sem dúvida, um prazer enorme poder estar compartilhando aqui com vocês esses meus simples momentos, mas que me faz muito bem. Essa interação que eles têm com a gente é algo assim, fascinante mesmo. Muitos, talvez, quando eu comecei a falar que era um vício criar agapornos, talvez acharam que era brincadeira da minha parte. E muitos, nesses poucos anos que eu posto vídeo aqui, que a gente bate o nosso papo, muitos me chamam e confirmam que realmente é um vício. Começa por um ou dois e quando vai ver já tem um monte. Tem muito, muita gente que hoje tem muito mais do que eu, que quando começou a ver meus vídeos não tinha nenhum. E hoje tem muito mais que eu. Então, isso é algo assim fascinante que esses carinhas têm esse dom. Beleza? Então, espero que goste desses momentos aí. Um abraço e até o próximo vídeo.